Mas optando pra Battlefield, onde ambos conseguem celerar seus próprios combos, então não vai ficar bem equilibrado nesse sentido. Por enquanto, o Maker iniciando bem ali os combos, muito bem, garantindo já praticamente 50% em cima de Jean-Barr. E, nossa, que belo, capitalizou muito bem. É, capitalizou isso muito bem em cima do, em cima do Jeová ali no começo, garantindo uma boa, nossa, hit time, Smash não vai matar, mas garante uma, assim, ele ficou com, achou arriscado porque a trajetória do Mario tava saindo, então, mas Bela garantindo uma boa vantagem ali, micro, mais um hit time. E agora, esse aí, e esse aí vai levar. E esse não tem como. Muito bom pela parte do micro ali, garantindo, garantindo uma kill com apenas 50%. Micro dominando o DM1 aqui agora. Nossa, belo down air ali pra cobrir a opção do Jeová. Um bom estoque inteiro de vantagem. Mais um hit time. Nossa, que... Nossa, que... Muito bom. Ele tá com um pouco de dificuldades. O belo tramp, belo tramp pela parte do Jeová. Tentou jogar água. Nossa! Quase! Foi o Der que deu grab direto na edge. Belo pivô grab ali pela parte do Mikro. A movimentação do Mikro tá muito boa nessa partida. Tentou mais um mid-time. O Jeová agora tá evitando arriscar porque... Já falando três mid-times, o que que é isso? Nossa senhora! Que partida sensacional! Isso aqui é 1.1.6 ou não? 1.5 parece que voltou. Nossa, o Mikro capitalizou muito bem ali. A Bayonetta pode não ter os zeros de death, mas... Ela tem umas capitalizações de terminar estoque que ainda funcionam. E que são muito boas. Então... Ele conseguiu capitalizar bem ali no final. Terminou com a Pierre. Garantindo um two-stock em cima do Jeová. Os dois ali... É... Estão curtindo o momento. O momento. E agora vamos ver se o Jeová vai trocar de personagem ou montei o Mario. Porque... Não sei se ele deve estar muito confiante depois dessa vitória dominante do Mikro. Depois dessa vitória dominante do Mikro é... Ponderando o Fox. É você ou não é você? É você ou não é você? Ele está jogando já 48%, mas o Mikro respondendo com a altura. Respondendo muito bem ali. É a altura. É uma field que é legal. O Mikro em cima dele. É nessa range que ele está conseguindo essa vantagem. Porque... Ele está conseguindo usar muito bem o Ferro e o Bear. Para poder zonear o oponente ali. Então... Ele põe muito risco de poder. Então ele está em uma área muito maior de cobertura do que o Mario tinha. Então... Foi... Talvez seja uma boa escolha para parte do Jeová. Ou está tendo essa vantagem para ele. Jeová com o... Com o Banho Ball. Acertando o Ferro ali. Hum! Tentou a mordida do Dragão, mas não acabou não conseguindo. Esperando um Air Dodge ali. Um Mikro, mas... Hum! Tentou o Counter. Uh! Bela mordida. Bela mordida. Mesmo com a plataforma se movendo, que eu achei que ia dar um pouquinho menos... É, eu achei que ia conseguir alcançar. ...menos de alcance, mas... Ainda conseguiu alcançar. Bela o Dei para escapar do Serenamente do 7B. Bela o Deir. Bela o Deir dando um... Um push-off ali em cima do... Do Micro. Conseguindo chegar para lá. E agora a gente conseguiu o Stage Control. E olha, Jeová, indo muito bem. A gente está tendo uma resposta... Muito, muito, muito forte por causa de Jeová. Eu acho que ele volta, sim. Volta? Volta. Ele tem um... Depois de usar o... O Abier, ele tem um... O movimento horizontal dele é muito bom. E olha... Vim com o que tem um paciente na lege, só deixando ali... Olha o footstool! E vai... O footstool! Dando-lhe um toque... Reversa-lhe um toque. Reversa-lhe um toque. Respondendo a altura. É, o... O toque de personagem foi a resposta. Que o... Que o Jeová estava precisando. O Jeová não sendo tão dominante quanto o Micro na partida passada. Mas mesmo assim... Capitalizando muito bem. E... Principalmente utilizando a da range maior do Corrin. Da Corrin... Da Corrin pra poder... Entrar no jogo da baioneta. Que é algo que ele não estava conseguindo de Mario. Em algum lugar do mundo, o Takao está triggered. Porque ele está usando a skin male. Sim. Em algum lugar do mundo, os... Os main female Corrins estão triggered. Agora a gente vai... Corrin? Dito? Corrin Dito? Ah, não. Não. Ah, ok. Acho que ele vai... Talvez chame o Villager. Exatamente. Agora a gente vai... Estava esperando. Uma resposta do... Do Micro. Vamos ver como é que vai ser essa partida. Ainda é... A range horizontal por parte do... Os estilings ainda é maior do Villager, mas... Num close range, os dois disputam bem. Porque numa distância mediana, o Corrin tem o Nair, o Fer e essas coisas. E o Micro tem o Indrante, que fica com a medium range. Junto com os golpes. Nossa, o Bellops mexe ali, mas ele pagou não conseguindo cumprir a opção. Por enquanto tá bem climado até, os dois players estão conseguindo... 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 Morte... Nossa, ele conseguiu voltar bem. Vou enxergar. Vou enxergar. Vou enxergar. Vou enxergar. Vou enxergar. Vou enxergar. Não conseguiu. Converteu o Hit. Só acertou o primeiro Hit. Agora conseguiu. Uh... Se tivesse segurado a mordida, ia fazer um ótimo dano, mas... É, então... Ele tentou usar o... Ele tentou usar o combo do... Do Ben Neutro pra... O Side B no ar. Dando... Dando do Tipper. Só que ele acabou demorando um pouco mais. Super item o jogo. Dois em quase a mesma porcentagem. O Giovanni não vai conseguir fazer muito Edge de baixo. Principalmente em cima de um Villager. É... A solução é... Olha, ele roubou o Dragon Shot. Isso pode ser uma coisa... Um fator muito grande. Um fator muito grande. E o Mikro... Sabe... Dava esses projetos. À vez acaba usando e... Não conseguiu muita coisa. Foi bem... Foi bem pensado pela parte do... É... Gostei no estilo. Gostei no... Gostei no pensamento. Pensou bem ali. Vamos ver. Contou bem o Jeová. Assim voltado. Acertei ele pela árvore. Nossa... Um comentário interessante, cara. Que é legal de utilizar o apb da... Do Vorne. Que ele retorna... Ele clacha com a árvore. Ah... Então é um ponto interessantíssimo pra sutilizar. Porque ele tem uma hitbox enorme. Sim. E grita constantemente. Sim. Só se acercar bem no começo... Exatamente. Isso aí vai dar problema. Tinha uma pancada absolutamente certeira. Sim. Usssss... Ele musicou um pouquinho mais do que necessário. Dois... Dois frames antes... É... Matava. Mas... É... Mas voltamos pro neutro. O 150% de Quoren é... O negócio... É... O Jeová vivendo muito. Mas... O Jeová vivendo muito. Acabou... Não dando o Jeová optimal ali. E acabou não... Não vivendo. Sem Rage. Sem Rage. Sem Rage. Agora... Não vai conseguir matar. Quase escutou um Shipper ali. Sai de P. Nossa... Ele clashou com... 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 O Dragon Shot. E... Será que... Bele counter. Bele counter. Bele counter. Ele deu counter no jab. Não deu? Deu counter no jab. Mas a 140%... Ele conseguiu matar. E com esse knockback do counter do... O Dragon Gigantesco... Vai conseguir. Ou... Começou... Ah... Eu acho que ele nunca precisava desse up smash ali. Bela Jipper. Mais um pocket ali pela parte do micro. Usssss... Que mordida sensacional. O cara tinha quase 40% de vantagem. Mas tem que ter cuidado. Uh... É situação difícil com o Jeová. Ele vai conseguir voltar. Voltou bem. Voltou bem. Agora... Mas o... É de guarda do micro tá indo muito bem. É... Olha só. A situação perigosa de novo. Talvez não volte essa. Eu acho que ele vai conseguir só com o movimento horizontal. Não. Não vai conseguir. Ah... Ele tinha que ter usado mais cedo. Ah... Pobre. 2 a 1 pro... Pro micro. Partida disputadíssima. Cheová está fora do torneio. Cheová fora do torneio. No lugar. E o micro garantindo seu lugar no top 8. É.